O que a gente tem visto hoje no nosso cenário brasileiro e no mundo é que mesmo bons pais têm perdido os seus filhos. Muitos pais dedicados, pais cristãos, com valores conservadores, têm visto os seus filhos se perderem. E aí surge a pergunta, por que isso tem acontecido? A resposta é muito simples. Escola. Escola. Pense da seguinte maneira. Agora, imagine que você fosse um cristão vivendo na Palestina há mais ou menos dois mil anos. E aí, naquele período, o Império Romano dominava e você então enviava o seu filho de segunda a sexta, por pelo menos cinco horas por dia, por mais ou menos dez anos, para uma escola romana, com professores romanos, com coleguinhas romanos. É sério que quando o seu filho atinge 15, 16 anos, você fica surpreso que ele não mantém quase nada dos valores cristãos e ele continua, ele se manifesta como alguém romano, seus comportamentos são romanos, seus valores são romanos. É mais ou menos isso que tem acontecido hoje. Muitos pais cristãos enviam seus filhos para escolas totalmente pagãs, e, inclusive, algumas escolas, muitas escolas cristãs, mas com valores totalmente esquerdistas. E aí, então, esses pais têm em sua igreja ou na sua casa apenas, talvez, 30 minutos, 30 minutos lá naquela salinha de domingo, onde os filhos aprendem apenas trivialidades, como, por exemplo, quantas pessoas entraram na arca. Esse é todo o ensinamento que essas crianças vão receber sobre a sua fé. Enquanto isso, de segunda a sexta, essas crianças são bombardeadas por ensinamentos totalmente contrários à fé desses pais. É sério que a gente não sabe explicar por que tantos jovens, mesmo de famílias cristãs, conservadoras, estão totalmente perdidos? A gente sabe que a escola está completamente falida. Falida. Por exemplo, pesquisas mostram as escolas brasileiras nas piores posições nos rankings que medem a educação. Por exemplo, veja o que diz essa pesquisa aqui. 78% dos médicos recém-formados erram diagnósticos de diabetes. Isso aqui, claro, se tratando de faculdades. Veja o que disse o primeiro secretário do CREMESP, Conselho de Medicina do Estado de São Paulo. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Eles avaliaram, fizeram uma prova para avaliar o nível de conhecimento dos médicos. Do Estado de São Paulo, a região mais rica, onde se espera que haverá maior conhecimento e maior desenvoltura em relação aos nossos médicos. E veja o que ele diz. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Se o médico não sabe fazer um diagnóstico de diabetes e câncer de mama, que estão na rotina, é muito complicado. Temos discutido com as escolas de medicina, que vão receber o resultado. Um indivíduo que não sabe dessas coisas não exerce a medicina em países como os Estados Unidos, Canadá e Portugal. Estamos propondo um curso de reciclagem do conhecimento médico para proteger a população. E, em relação às escolas, as coisas não são diferentes. Veja o que diz esse artigo da Isto É. Essa matéria é publicada na Isto É. A tragédia da educação. Pois bem, o que a gente tem é jovens saindo, tanto da escola quanto da universidade, formados. A palavra formado significa isso. Ele está pronto. Ele está apto para o conhecimento, para desempenhar suas funções e atribuições. Mas o que a gente vê é médicos que não sabem identificar problemas simples. Crianças que não sabem ler, que não sabem interpretar um texto. Esse é o cenário da educação brasileira quase em sua totalidade. As escolas se tornaram antros de imoralidade e violência. Durante anos, anos e anos, crianças são expostas a todo tipo de conteúdo completamente pervertido. É sério que a gente não entende. Por que muitos garotos, muitos filhos, muitas meninas, ao atingirem 15, 16 anos, mesmo vindo de famílias cristãs, conservadoras, assumem-se como homossexuais? Na minha igreja, por exemplo, várias famílias decidiram retirar os seus filhos da escola, porque com sete anos, com sete anos, eles um dia me mostraram uma apostila em que havia ali uma foto com várias famílias. Uma página com várias famílias ali. E uma família onde havia um casal branco, a mulher branca e o homem branco. Do outro lado, um casal, um homem negro, a mulher negra e os seus filhos. Aí mais embaixo, um homem negro, uma mulher branca e seus filhos. E aí do lado, um homem, outro homem. E qual era a ideia? Qual era a mensagem da apostila? Era que a criança deveria marcar qual era a sua família. Ou seja, há vários tipos de família. Há vários tipos. Talvez a sua é só mais uma dentre elas. Mostrando assim para aquela criança de sete anos, doutrinando-a já desde os sete anos, dizendo para ela, é normal um homem se casar com outro homem, é totalmente normal. Esse foi o motivo pelo qual muitas famílias de minha igreja decidiram tirar os seus filhos da escola. O que nós podemos fazer diante desse caos que é a educação moderna? Primeiro, a gente pode ficar lutando por uma educação pública de qualidade que talvez nunca chegue. Ou se chegar, talvez não vai resolver o seu problema. O seu filho já vai ser um adulto. A segunda opção, a gente pode reclamar e cruzar os braços e não fazer nada. É impressionante. Quando eu tirei meu filho do colégio, os meus três filhos, eles estudam em casa. Claro, também o primeiro nem tem a minha filha mais nova, tem um ano, não tem opção. Mas os meus três filhos estudam comigo em casa. O meu filho de onze anos, desde os sete anos, ele estuda comigo em casa. E quando eu... Às vezes eu estava conversando com algum pai e falando Olha, meu filho eu tirei da escola. O engraçado é que o contexto da conversa era o seguinte. A escola está falida. Não, não tenho. Meus filhos não aprendem nada. Nada. Tudo que eles aprendem ali não presta. Aí eu falo, então, é por isso que eu tirei o meu filho da escola. E eles ficam chocados. Eles estavam reclamando, dizendo que as escolas estão perdidas. E quando eu disse que eu fiz alguma coisa, eles ficam abismados. Você pode fazer isso. Ou então, você pode optar pelo homeschooling. Lutero disse o seguinte. Não envie seus filhos a uma escola aonde as escrituras não reinam. Ora, você ensina uma coisa para o seu filho. E aí você envia o seu filho a uma escola que vai ensinar o oposto do que você ensina. É algo totalmente irracional. É como pagar para alguém falar mal de você. É o que não faz sentido. Pense, por exemplo, você se você é cristão. Você não acredita na teoria da evolução. Pelo menos não deveria. Então, você acredita no criacionismo e você ensina para o seu filho que Deus criou todas as coisas. Você diz isso para o seu filho. E logo em seguida você fala para o seu filho assim. Filho, vá para a escola. Ouça o professor. Aprenda direitinho. Chegando lá, esse menino vai aprender o oposto do que você ensinou para ele. No mínimo, no mínimo, o seu filho ficará confuso. Não faz sentido pagarmos para que homens ensinem o oposto do que nós acreditamos. Agora, se você diz assim, não, mas ele tem que ir para lá. Por que enviar os nossos filhos para aprender mentiras? Talvez você me diga assim, olha, não faz diferença. Não faz tanta diferença essas mentiras que o meu filho ouve lá. Ok, se não faz diferença, se os aprendizados que ele está tendo na escola não faz diferença, então por que você o envia a um lugar inútil que não faz diferença? Agora, se faz diferença, por que você o envia? Se os ensinamentos que estão sendo dados ali moldam sim a mente, o intelecto, os valores de seu filho, por que então enviá-lo lá? Enviá-lo para este lugar? Não faz sentido. É por isso que, para mim, para um cristão, restam apenas duas opções. Homeschooling ou um colégio cristão. Seu filho não é um hamster, mas um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou o seu filho debaixo das suas asas, pai. Não para você apenas brincar com ele no final de semana, mas para que você o ensine, para que você o proteja de todos, inclusive do Estado. Mas, quando a gente fala sobre colégios cristãos, a gente também tem um grande problema. Primeiro, que muitos são caríssimos, o que inviabiliza para muitos pais colocarem seus filhos ali. Além disso, muitos colégios cristãos estão dominados por doutrinas marxistas e esquerdistas, por ideias totalmente contrárias à fé cristã. Logo quando eu comecei a fazer homeschooling, vários grupos cristãos e grupos de homeschooling me indicaram alguns materiais e algumas apostilas. E eu, obviamente, por ser cristão, pedi apostilas de colégios, de pessoas com uma vertente cristã. E aí me indicaram vários e vários e várias pessoas, várias pessoas me indicaram um determinado material que era muito confiável e de um povo muito cristão. Ok, estou lá com o meu livro, com essa apostila e estou ensinando o meu filho sobre colonização brasileira. E logo de cara, estou vendo ali a teoria da luta de classes. Estou vendo ali o marxismo doutrinando os meus filhos por meio de uma apostila que me disseram que é muito cristã. Muito cristã. Solano Portela escreveu um livro, O que estão ensinando aos nossos filhos? E nesse livro ele mostra que muitos colégios cristãos são dominados, dominados pelas ideias construtivistas. Ou seja, mesmo os colégios cristãos têm abandonado suas próprias crenças. É por isso que para muitas famílias, ou é homeschooling, ou nada. Nada. Eu, nesse curso, quero compartilhar com você os meus estudos e também a minha experiência. Porque sou pastor, tenho três filhos que praticam homeschooling. Como eu já disse, meu filho de sete anos, meu filho de onze anos, pratica homeschooling desde os sete anos. É claro que quando a gente fala sobre homeschooling, as pessoas perguntam. Uma dona de casa, sem nenhum preparo, pode ensinar os seus filhos? Sim. Primeiro porque, na maioria dos casos, por mais ignorante que uma mãe venha a ser, uma mãe que ama o seu filho de verdade, ela vai correr atrás e vai aprender o que é necessário para ensinar os seus filhos. E, pode ter certeza, por menor que seja o seu conhecimento, pai, você que ama o seu filho e quer dar uma educação correta para o seu filho, por menor que seja o seu conhecimento, pode ficar em paz. Não tem como ser pior do que aquilo que é ensinado na maioria das escolas do Brasil. O professor José Monir costumava dizer que a maioria dos professores brasileiros são semi-analfabetos. Portanto, qual material a gente deve utilizar? Quais devem ser os métodos que nós devemos seguir? Portanto, é isso que eu quero tentar passar para você ao longo desse curso. E é isso que eu vou falar para você na próxima aula. Olá, pessoal, tudo bom? Agora você pode contribuir com o Berk Instituto Conservador sendo nosso aluno. Então, acesse a nossa plataforma www.berkinstituto.com e seja nosso aluno. É você que mantém esse trabalho, é você que mantém essa causa. E você pode ser assinante do Berk Instituto Conservador através do cartão de crédito ou através de boleto. Nós não recebemos dinheiro público, não recebemos dinheiro estatal. Tudo que acontece aqui é porque você acredita no nosso trabalho e você acredita que ele é importante para o nosso país. Então, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, seja mais um aluno do Berk Instituto Conservador.